Eu tenho uma pergunta, tá ligado? Tipo, eu tava pensando algo aqui. O que vocês acham? Bom, até agora eu não sei qual vai ser o qual vai ser o prêmio desse guerra. O prêmio do guerra, claro, ele pode ser uma quantia em dinheiro que a gente pode apostar aqui entre nós, tá ligado? Ou pode ser algo muito legal. O que? O computador gamer. Não, não, não. O computador gamer. A gente tá gravando a gente tá gravando o Vila, né? O que vocês acham do primeiro Hokage do Vila sair desse guerra aqui? Hummm... Como assim? Ah... O primeiro Hokage é aquele que vai ter que, tipo, cuidar da Vila inteira e pá, vai ser o líder, vai ter o nome dele, vai ser o primeiro a ter o nome dele, o rosto dele na Vila. Na moral, se eu ganhar, vai ser a melhor coisa, porque eu sou muito lindo e gostoso. Obrigado. Tá, beleza. Vamos ignorar isso aqui e fingir que não aconteceu. Bom, bom, vamos lá. Vamos fazer uma votação nesse guerra aqui, então? Porque, assim, pra ser bem sincero, mano, esse guerra aqui, ele é um guerra, mano, de volta à nostalgia. É o guerra da primeira Adam que a gente usou nos guerras. Eu não sei se você... Provavelmente o Drank ou o Top 5 lembra? Eu lembro. É, então. É a Naruto Craft, tá ligado? Nossa! Eu lembro, eu lembro. É a primeira Adam que a gente utilizou nos guerras, tá ligado? Primeiro, a gente não fez nenhum outro guerra antes dessa aqui. Essa aqui foi a primeira Adam de guerra de Naruto. Então, esse aqui vai ser o guerra, tipo, o hiper-mega nostalgia, mano. É o guerra primário. É o, tipo, sei lá, mano. Primeiro guerra de Minecraft P. Bom, basicamente, então vamos fazer uma votação, porque tem o prêmio do guerra, o prêmio desse guerra aqui ele pode ser tanto, sei lá, quem ganhar, ganha, sei lá, uns 500 reais? Ou... Computador gamer. O que computador, cara? O celular, eu tô sem o celular. Eu quero os seus traços. Você tá achando que o patrocinador do guerra tá tão rico assim, velho? Não, não tá rico assim não, velho. Então, ó, o que vocês acham? O prêmio que a gente sempre, tipo, disputa e tal, pode ser um prêmio de dinheiro, ou a liderança da vila, do Naruto Vila, tá ligado? Seu Hokage. Eu acho que poderia ser os dois. Os dois? Lola. Os dois, cara. Os dois. Os dois. O pessoal aqui tá folgado, mãe. Na verdade, eu acho melhor o dinheiro. Eu acho que, tipo, guerra não tem muito a pé com a vila. Eu acho que tem que ser resolvido na vila, com democracia. Mercenária. Não com guerra. Não com guerra. Não com guerra. Então, você deu todo esse jeito pra... pra arranjar um jeito de ganhar dinheiro? Não, é porque eu acho que não tem que ser... Com a vila, não tem que ser governada pra quem ganha uma guerra. Entendeu? Mas quem ganha uma guerra é o mais forte do mundo. E o mais forte do que importa. E o mais forte do que importa. Então, eu vou fazer um combinado assim. Todo mundo que tá assistindo esse ao vivo aqui, todo mundo que tá assistindo essa estreia, e todo mundo que vai assistir o vídeo, eles, basicamente, vão comentar o que eles preferem. O vencedor ganhar os 500 contos, ou o vencedor ser o novo Hokage. E a gente resolve a resposta disso aí no vila. Pode ser? Pode ser. Não sei, mas tem que ter os dois. Não, não, não. Não tem opção dos dois. É um ou outro. Ou é Hokage, ou é o dinheiro. Ah, eu já sei que tá com o dinheiro. Não, os dois têm um peso muito forte, mano. Que você ser o Hokage de uma vila, você vai mandar em tudo, tá ligado? Sim, o Hashirama foi o Hokage ganhando uma guerra, hein, rapaziada. Mas ele não tem dinheiro? É. O homem do dinheiro do que o homem da vila. Ele também não tem o homem do dinheiro. O homem do dinheiro. O homem do dinheiro. Bom, então tá bom. Boa sorte pra vocês aí, viu? Façam por merecer pra ser, talvez, o do dinheiro. Uma pergunta. Tem dano de queda? Deixa eu ver. Tem. Boa sorte, hein. Ai. Nossa, que verdadeiro. Sim, rapaziada. Sim, eu estou aqui no Naruto Guerra, galera. Caraca, mano. Eu tô até meio emocionado de falar, mano. Segurando o choro. Porque, rapaziada, mano. Isso daqui sempre foi um sonho pra mim, tá ligado? E eu tô participando do Naruto Guerra aqui, galera. E, mano, na moral, mano. Isso daqui sempre foi meu sonho, tá ligado? Pra quem sempre me conheceu sabe que meu sonho era participar de uma série dessa. E, galera, mano. Cara, eu não preciso esconder, tá ligado? Todo mundo já sabe. O meu ídolo é o Enemafu, mano. E, tipo, eu vou... Eu quero abraçar essa oportunidade, tá ligado, galera? Eu quero abraçar muito essa oportunidade. E como eu posso estar abraçando essa oportunidade? Ganhando esse guerra. Então eu vou jogar, fazer tudo pra estar ganhando, velho. E, rapaziada, mano. Então o que eu peço pra vocês? Tá, eu buguei primeiramente, né? Ah, desbuguei. O que eu peço pra vocês, galera? Eu peço, mano, por favor, o apoio de vocês. Então deixa o seu like. Que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, galera, se inscreve-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando três vídeos por dia. Então, cara, é muito importante você estar fazendo isso. Tá, e eu vim aqui com uma Ender Chest. Que eu vou estar escondendo, né, rapaziada? Óbvio que eu vou estar escondendo, né? Porque aqui é Naruto e é isso, rapaziada. Nossa, eu tô tendo muito azar na Luck, velho. Eu tô tendo muito azar na Luck. Nossa, não veio, mano, nem nada pra bater, galera. Vocês têm noção do que que é ter esse azar na Luck? Pô, eu roubei o machado do Drunk, velho. Não tô nem ligando. Tá, deixaram a poção. Se for de força, eu vou pegar, velho. Se for de força, foi burrice. 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 Quem deixou essa poção aqui foi muito burro, galera. Foi muito burro, cara. Hum, pilhagem, pilhagem. Por favor, pilhagem. É, sem pilhagem, galera. Putz, sem pilhagem. Vê se tem se formar aqui nessa addon, galera. Porque a addon Naruto Craft é uma addon muito difícil de formar, tá ligado, galera? Então, bom. É, totem. Pelo menos vem o totem que é bom, tá? Pode estar me salvando. Já pego essa Luck Block. Outro totem, galera. Então, caraca, muito bom ter vindo outro totem. E, cara, mano, não tá vindo nada, velho. Como assim não tá vindo nada, galera? Oxa, esse Luck Block. Ah, God the Apple. Nice. Very nice. É uma armadura de... Eu não vou usar essa armadura. Tá, mano. Pode ter pilhagem aqui nessa espada. Então, vamos ver. A ruína dos Artrópodes, galera. Caraca, mano. Serião que eu vou ter azar na Luck Block? Mais maçã. Safe. Mano. Tá, é você. É você. É você. É, não foi. Caraca. Então, eu tô péssimo, galera. Nossa, eu tô muito péssimo, velho. Meu Jesus amado, velho. Eu tô muito péssimo. É, nem adianta eu tá quebrando essa aqui. Não dá. Vamos tá quebrando essa daqui. Ver o que vai. E... Nah. Então, me deu uma achada de afiação, galera. Eu não sei onde isso daqui é azar. Mas, enfim. Eu já vou tá começando a farmar, galera. Vamos ver aqui as coisas que eu tô fazendo, mano. Vamos tá vendo aqui as coisas que eu tô fazendo aqui. No Naruto Craft, beleza. Eu quero tá vendo aqui Sharingan. Ah, tá. O Sharingan, tá. É bem fácil eu tô fazendo o Sharingan. Eu queria tá vendo como faz pra fazer uma Genkyou, galera. Vamos ver como faz pra eu tá fazendo uma Genkyou. Cara, é bem de boa fazer uma Genkyou. É bem de boa. Porém, galera. Eu não quero focar no Sharingan, tá ligado? Eu acho muito que o Lixir eu tá focando no Sharingan. O que eu vou fazer? Eu vou focar no Biakugan. Eu vou tentar fazer um Tencent Gun. E, rapaziada, mano. Eu quero muito que vocês comentem se vocês preferem vídeo com webcam ou sem, tá ligado? Então, comenta aí se vocês preferem vídeo com facecam ou sem facecam. Galera, como eu tô aqui, tipo... Pô, eu não vou tá usando essa armadura, né, galera? Não vou tá gastando a minha armadura boa, né, rapaziada? Não vou ser burro a esse ponto de tá gastando a minha armadura boa. Eu sei que eu vou ficar matando muito desses bichos aqui, tá ligado? Que é o Zetsu. Que dá pra me farmar muito com esses Zetsu. E é isso, rapaziada. E na primeira oportunidade eu vou ver se eu mato alguém, tá ligado? Na primeira oportunidade que aparecer eu vou ver se eu mato alguém. Tá, ali deixaram uns blocos de minério. E quem deixou esses blocos de minério, tá ligado? Foi meio que burro, né? Foi meio que burro quem deixou esses blocos de minério. E é uma coisa... Oh, eficiência, tá? Não vou usar, não vou usar. Beleza, eu peguei os blocos de minério, galera. Nem adianta eu tentar matar o Naruto. Eu vou tomar hit kill se eu for matar o Naruto, tá ligado? Tá, deixaram aqui poção, galera. Hum, não vai ser nenhuma de força, né? É, nenhuma de força. Então, não adianta eu tá pegando. Mas, pô, eu vou tá pegando isso. Pode ser útil. É, pode ser útil tá usando esses restos de armadura, galera. Porque eu não quero tá gastando minha armadura de diamante. E quando eu der o PVP1, eu uso minha armadura de diamante. Vamos ver esse machado aqui. Nossa, é bem ruim, galera. Bem ruim de... Uh, tá. Peguei umas coisas aqui, mas o resto é bem... Tô bem ruim de loot, rapaziada. Sendo bem sincero, eu tô horrível de loot. Tá, já que eu não tive sorte na loot, galera. Vamos ver, então, o que eu consigo tá fazendo aqui de bom, né? Vamos ver o que eu consigo tá fazendo de bom aqui, galera. Bom, como eu não quero tá usando isso, vou tá usando aqui. Safe, galera. Eu vou tá usando aqui o escuro, tá ligado? Porque não vai adiantar muito o totem agora. Então, eu vou farmar o máximo que der, tá ligado? Tipo, eu quero farmar muito o máximo de chakra que der, galera. Na moral, eu vou juntar muito, 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 muito chakra, tá ligado? Vocês não têm noção o quanto de chakra que eu vou ficar farmando, rapaziada. Bom, família, eu vou continuar farmando aqui até dar o PVP on, tá ligado, mano? Farmar o máximo que der. Tipo, o máximo mesmo, tá ligado? Aí, quando eu der o PVP on, galera, eu vou ver se eu consigo tá fazendo, mano, um Byakugan, galera. Eu não sei se vai dar pra eu fazer o Byakugan ou uma game que é o Sharingan, tá ligado? Eu vou ver se eu rusho um dos dois, mano. Então, tipo, eu vou matar muito desses dois, tá ligado? Matar muito desses dois, tá ligado? Mas eu queria mesmo estar rushando no Tensei Gun, tá ligado? Eu acho o Tensei Gun mais forte, galera, do que o Sharingan, tá ligado? Uma game que é o Sharingan. Então, vai ser bom eu tá rushando no Tensei Gun. Então, acho que vai ser a melhor coisa. Tá. Ah, eu não quero ficar muito perto da galera também, sendo bem sincero. Meu medo é, tipo, dar o PVP on e eu não tiver nada, tá ligado? Então, eu não quero ficar muito perto da rapaziada, mano. Tipo, sem seriedade mesmo. Uma coisa que eu não quero é ficar muito perto da galera na hora do PVP on. Aí, quando eu fazer o meu modo, eu vou pro PVP on, tá ligado? Nossa, ali tem um monte de Toner, galera. Tem muito Toner ali, mano. Nossa. Mas eu não sei se o Toner dá uma coisa boa, tá ligado? Então, eu não vou tentar tá matando o Toner, tá ligado, rapaziada? Não tá quebrando aqui. Não, quebrando não, né? Matando. Boa. Ó, nice. Beleza, rapaziada. Vou ver se eu consigo tá fazendo aqui o meu modo. Tá, mano. Vamos ver aqui. Mano, pra fazer o Tencingan, vai. Ah, o Tencingan precisa de punhos gentis, né, mano? Eu acho que eu vou tá fazendo mesmo só o Maginkyo, tá ligado? Tipo, Maginkyo. Ah, é, o Maginkyo é bem mais fácil, galera. Nossa, eu vou ver se eu consigo tá fazendo a Maginkyo e o Sharingan, mano. Vamos ver aqui como faz o Sharingan primeiro. Precisa de... Ah, precisa de um desse, galera. Precisa de um desse, mano. Vamos ver. Peguei aqui um desse. Safe. Cara, e agora eu vou precisar... Usar mais desse daqui, né, galera? Vamos ver se vai dar. Uh, deu. Nossa, deu. Tá, tô de Sharingan, galera. Tô de Sharingan. Tá, tô de Sharingan. Pra eu fazer agora o Maginkyo... Pra eu estar fazendo o Maginkyo, acho que eu vou... Não sei se dá, galera. Vamos ver. É, um só. Hum, acho que não vai dar, tá ligado? Eu tenho certeza que não vai dar. Tipo, pra eu estar fazendo o Maginkyo... É, eu preciso de mais desse. É, então... Com certeza não vai dar, galera. Caraca, mano. Que insano. Tá, mas eu vou estar arrumando meu inventário. Caso dê PVP on, rapaziada. Poção de Cura é bom guardar. Isso daqui é bom guardar. Deixa eu ver se o PVP tá on. Não, o PVP não tá on. Tá, e nenhuma pessoa morreu. Safe. Vamos ver a força disso daqui. Força 3. Ah, tô bem, galera. Tô bem. Se eu falar que eu tô mal, é mentira. Porque eu tô bem, tá ligado? Vamos lá. Vou continuar matando mais bicho, velho. Vamos ver o que o Toner dá, mano. O que o Toner dá? Ah, ele dá esse negócio em vermelho. Hum. Chakra divino, galera. Cara, então é bom tá matando o Toner, né, mano? É bom tá matando o Toner, né? Não sabia que era tão bom tá matando assim o Toner, mano. Caraca, então o Toner vai ser bom. Eu não sei se o Sharingan, tipo, dá vida extra, tá ligado, galera? Se der vida extra, eu vou ficar bem feliz, mano. Mas se não der vida extra, eu vou ficar muito magoado. Mas, enfim. Eu vou ver se eu consigo tá colocando também o meu Ender Chest em algum lugar. Eu não quero tá com todas as mesmas aqui, tá ligado? Qualquer coisa eu coloco em qualquer lugar, só pra não perder mesmo. Aí vocês lembram aí pra mim onde fica. Ah, eu posso tá colocando cemitério. Ah, aqui é o negócio da praia. Bom, bom lugar. Eu posso tá colocando aqui o meu negócio, tá ligado? O meu Ender Chest. Pronto, eu posso tá colocando aqui o meu Ender Chest. Acho que ninguém vai ver aqui. Não faço isso daqui, galera, ó. Pronto. Safe, galera. Safe. Já era. Nossa, eu quero ver agora. Eu quero ver. Mano, mas eu acho que a minha espada não dá muito dano. Eu queria fazer uma espada que desse mais dano. É, minha espada só dá tipo 8 de dano, tá ligado? Nossa. É, minha espada... Nossa, minha espada é ridícula. Minha espada é ridícula de ruim, galera. Será que tem como fazer tipo alguma espada da addon, galera? Eu não sei se tem alguma espada da addon. Mas eu posso também tá fazendo uma espada de diamante. Mas não vai adiantar de muita coisa também. Dá o mesmo dano, né? Vamos ver se tem alguma espada da addon pra eu tá fazendo. É, galera, até tem, né? Mas, porra, é muito difícil tá fazendo, né? A gamb... Quanto de dano dá a gambai? Ah, 7 de dano dá a gambai? É sério que a gambai tipo dá 7 de dano, galera? Pra que eu vou querer fazer então uma gambai que só dá 7 de dano? Não vai adiantar de nada a gambai. Tá, o PVP ainda não tá on, mas a gambai não vai adiantar de nada, cara. Nossa, mas como assim a gambai só dá 7 de dano? Como faço essa espada? Nossa senhora, galera. É muito tenso, né, velho? Ah, posso tá fazendo a biakugan, né? Tipo, um segundo modo, né, rapaziada? Bom, quando eu der o PVP 1, eu vou literalmente guardar os meus itens, tá ligado, galera? Vou guardar os meus itens ali pra também não ficar dando itens de graça. PVP tá 1? Não, PVP não tá 1, deixa eu ver. É... Cara, eu vou apertar. É, já apertaram pra mim se PVP tá 1 ou não, então não adianta muito eu perguntar, tá ligado? Tá, vou fazer aqui mais 2 desse, 2. PVP 1 sim. Ah, PVP tá 1. Então eu vou pra caça, galera. PVP tá 1, então eu vou pra caça, tá ligado? Vamos tá aguardando. Isso... Beleza. PVP tá 1, eu vou pra caça. Boa. Vamos pegar aqui. Beleza, rapaziada. Já que o PVP tá 1, fire, né? É bom pegar, tipo, 2 blocos de diamante e fazer armadura reserva, galera. Nossa, o drancão já morreu. Nossa. Vou ver se eu faço uma armadura reserva. Galera, será que esse guerra aqui eu consigo ganhar, mano? Comenta aí se vocês acham que eu consigo ganhar, tá ligado? Isso daí é muito importante. Tá, já tem ali então um capacete. Faço aqui. Uma calça. Boa. E vai faltar só pra bota. Vai faltar 1 diamante pra bota, galera. 1 diamante, velho. Não tem problema, não. Faltar 1 diamante pra bota aqui já era, fi. Safe. Já era. Agora eu vou pra caça, tá ligado, galera? Eu vou pra caça. Já era. Eu vou pra caça, eu vou pra caça. 5 maçãs acho que é safe. Quem tá aqui? Hum, deixa eu ver. Eu não sei quem é. Ai, a Bru, galera. Não, não adianta eu comer maçã, né? Não adianta eu comer maçã. Não sei se ela tá bem. Vamos ver. A Bru. Então. Então, né? Então, né, Bruna? Então, né, Bruna? Para aí, para aí. Nossa, velho. Para aí, para aí, para aí, Bruna. Para, para. Eu vou falar, vou falar, vou falar. Vou falar, vou falar, vou falar. Nossa, mano. Ah, aí ela estragou minha play, galera. Estragou minha play, estragou minha play. Nossa, galera. Aí é foda, né, galera? Aí é foda, mano. Cheatou na cara dura, mano. Puta, e como vai fazer a... Como vai fazer o roleplay assim, galera? Como vai fazer o roleplay assim? Aff, mano. Nossa, ridículo, galera. Não, vou até terminar o vídeo por aqui, galera. Porra, mano. Cheatou na cara dura, mano. Na cara dura, galera. Na cara dura, mano. Bom, galera. Na minha cabeça, eu achei que a Bruna estava usando cheat. Por quê? Porque ela estava parada e do nada tinha maçã do lado dela. Eu pensei que o inventário dela estava cheio. Ela deu give para pegar as maçãs. Porém, como o inventário estava cheio, as maçãs ficou dropada. Por isso, eu achei que a Bruna estava de cheat e eu evitei pvp com ela. Eu não queria pvp com ela. Eu queria perguntar se ela estava com cheat. Pode ver que eu fugi todo momento e evitando pvp. Eu fiquei pedindo para ela parar. Eu não queria pvp. Eu queria perguntar se ela estava com cheat. Porém, eu entrei com calco com ela. Ela mostrou que estava gravando também e transmitiu a tela. E mostrou que era um bug. Ela tinha matado o drank e o drank dropou as maçãs. E eu não sabia disso. E por isso que eu achei que fosse cheat. Então, eu estou aqui, galera, no final do vídeo para pedir desculpa para a Bruna. Bruna, do fundo do meu coração, eu quero que você me perdoa, tá? Eu realmente achei que você estava de cheat, mas eu estava enganado. Eu gosto para caramba de você e da nossa amizade. Então, por favor, Bruna, me perdoa, tá? Eu não vou mais te acusar de usar cheat sem saber. Eu quero pedir desculpa e um pedido para vocês, galera. Todo mundo que está assistindo o vídeo até aqui, eu vou estar deixando o canal da Bruna aqui fixado, mano. Então, por favor, galera, por favor. Vão lá no último vídeo dela e comenta. O Crazy te deu uma flor. Só isso, tá, galera? Esse aqui é o meu pedido de desculpa do fundo do meu coração, tá bom, galera? Do fundo do meu coração. Então, eu espero que vocês me perdoem. Não levem para o lado pessoal. E espero também que a Bruna me perdoe. Porque antes de tudo, galera, esse daqui é um trabalho, é um conteúdo e uma brincadeira, tá bom? Então, não vamos levar nada para o pessoal. Esse aqui é o meu pedido de desculpa e eu espero que ela aceite. Um forte abraço. É nóis! Tchau, 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 tchau.